E aí galera, uma cevada aí ó, é coco de babassu, milho e um coco velado aqui para dar um cheiro bacana do óleo Aí tem um pouco de dendê também, tá seco demais o dendê, tá vendo? Deixei caindo aqui, mas é, mas ainda tem coisa aqui caindo Então, vamos botar no jeito aqui, porque ó, eu tava vindo aqui ó, aí a cutia tava comendo coco de babassu Aqui ó, tá vendo ali? A cutia né galera, ó os dentes da bichona aí ó, cutia não paca né Aí, vou fazer, vou fazer o pudeiro aqui, a pudeira ali em cima, beleza? É, se inscreve no canal aí, é, buiu caçador, mata aqui ó, peraí, mata a virgem, tá vendo galera? Tem que ter respeito né, agora tem que, só vem seba mesmo, tá bem chuvoso, mas eu botei o tubo ali, tá vendo? O tubo tá tampado aí ó, ó o tubo tampado ó, aí botei essa casca aqui de babassu, pra esconder o branco né, e o vídeo saindo Agora eu vou fazer o pudeiro ali, pra quando eu vier já tá no jeito, beleza? Valeu galera, se inscreve no canal aí, deixa o like aí, buiu caçador, valeu Tchau 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 Tchau